Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigati e nós damos sequência a nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras e dessa vez o nosso assunto vai ser o cultivo do trigo no estado da Bahia, para ajudar a gente a entender esse cenário, a entender o tamanho do cultivo do trigo lá no Nordeste Brasileiro, a gente recebe aqui o Júlio César Albrecht, ele que é pesquisador da Embrapa Cerrado, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo Júlio, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, boa tarde a todos e é um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas. Hoje, qual é o tamanho do cultivo de trigo nessa região da Bahia, onde que é cultivado, o tamanho de áreas, o que a gente pode falar desse cenário atual para a cultura de trigo lá no estado? A Embrapa já vem desenvolvendo trabalhos na região do Oeste da Bahia com trigo desde a década de 70 e a partir dos anos 90 a gente alimentou ainda mais esse programa de melhoramento com trigo lá na região, testando novas variedades, novas linhagens e a região lá, ela sempre teve um problema na hora da comercialização do trigo, mas atualmente como estão instalando um novo moinho na região, nós acreditamos que proximamente vai haver uma expansão muito significativa do plantio do trigo irrigado, principalmente na região do Oeste da Bahia. Mas a Embrapa, nessa busca de novas áreas para a produção de trigo no Brasil, a gente está trabalhando, avaliando novas cultivares, novas linhagens na região de Alagoas, do Ceará e mesmo no Oeste da Bahia. Apesar que no Oeste da Bahia a gente já tem trabalhos desde a década de 80, desde 70. Então, mais recentemente agora, com a construção desse novo moinho na região, nós acreditamos que o trigo vai evoluir muito rapidamente lá. Atualmente está em torno de umas 3 mil, 5 mil hectares plantado com trigo irrigado lá na região, com uma excelente produtividade, uma excelente qualidade industrial. A região do Cerrado do Brasil Central, ela produz hoje um dos melhores trigos para panificação, semelhante aos trigos importados, inclusive, porque nós temos aqui uma condição muito favorável de clima e uma genética muito boa, já que a Embrapa já vem há muito tempo introduzindo e fazendo, criando novas variedades de trigo aqui na região, através do seu projeto de pesquisa aqui na região do Cerrado do Brasil Central e principalmente no Oeste da Bahia. Hoje, uma das principais cultivares plantada no Oeste da Bahia é a BRS 264. Os produtores lá, algumas produtividades excelentes, a média da região está em torno de 6 mil quilos por hectare, a média nacional está em torno de 2 mil e 800 quilos por hectare. Então, uma excelente produtividade com um trigo de excelente qualidade também para panificação, tem uma boa liquidez junto aos moinhos, é um trigo muito procurado, esse do Oeste da Bahia, em função da sua qualidade para panificação. E alguns produtores da região já chegaram a produzir até 7 toneladas por hectare de trigo, 7 mil quilos por hectare de trigo. Então, o potencial da região ali para a produção de trigo é muito grande. Nós acreditamos que, proximamente, a região deve alcançar em torno de 20 mil hectares de trigo plantado. A Embrapa continua trabalhando, introduzindo novas variedades, novas cultivares e dentro do programa de melhoramento da Embrapa para a região do Cerrado, nós continuamos criando novas variedades, mas eu acredito que com as variedades BRS 264, BRS 404, a região está bem atendida por cultivares e temos um potencial de produtores da região é muito grande. Como eu já falei, a média da região chega a produzir 6 mil quilos por hectare de trigo. Então, nós acreditamos na região, no potencial da região e a área irrigada da região do oeste da Bahia vem crescendo também significativamente e os produtores da região precisam do trigo dentro do sistema de produção deles, porque o trigo é uma cultura que quebra ciclo de doenças, principalmente de fungos de solo. Ela diminui a infestação de plantas daninhas, diminui a infestação de nematóides. Então, é uma ótima opção para o agricultor, para o produtor irrigante da região do oeste da Bahia. Então, a Embrapa, acreditando nesse potencial, continua conduzindo os trabalhos na região do oeste da Bahia e colaborando para a expansão do trigo no Brasil, do modo geral, principalmente nos cerrados do Brasil Central. E aí, Júlio, em quais outros estados da região nordeste a gente tem essa cultura do trigo também, além dessa parte do oeste da Bahia? A praia, no cerrado do Brasil Central, a região tradicional produtora de trigo é Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. Nessas regiões, os produtores irrigantes já alcançam produtividade até de 8 toneladas por hectare, com trigo também, como eu já falei, de excelente qualidade para a panificação. Eu digo e repito sempre, a região do cerrado do Brasil Central produz hoje um dos melhores trigos do mundo para a panificação, em função do que eu já falei, de qualidade, das condições climáticas da região e da genética que a Embrapa vem trabalhando aqui na região. Então, é um produto que tem uma liquidez muito boa aqui na região do cerrado. Então, além desses dois estados, Minas Gerais, Goiás e o Distrito Federal, nós também trabalhando bastante no oeste da Bahia. Mas, como lá no oeste da Bahia sempre tivemos problemas na comercialização do trigo, porque os moinhos mais próximos do oeste da Bahia estão aqui em Brasília, é uma região a 600 quilômetros de distância. Então, viabilizava um pouco essa produção de trigo na região. Mas, agora, com a construção de um novo moinho na região do oeste da Bahia, nós acreditamos que aí vai haver uma expansão muito forte do trigo. Além, então, do oeste da Bahia, nós estamos testando variedades de trigo também na região de Alagoas, na região da Sealba, a região ali de Alagoas e na região também do Ceará. No município do Limoeiro do Norte, esse ano, surpreendeu muito com a variedade BRS 264, que é uma variedade muito tolerante ao calor, chegaram a produzir 5 toneladas por hectare lá. Surpreendeu muito esse resultado com essa variedade de trigo na região. Então, mostra o potencial que tem o Brasil todo e a Embrapa, então, acredita nesse potencial do trigo e procura, então, expandir o trigo para outras regiões do Brasil, né? Então, esse ano agora, de 2020, nós testamos variedades em Sergipe, em Sergipe não, desculpe, em Alagoas e também no Ceará. E obtivemos ótimos resultados com a produtividade muito boa, como já falei, em torno de 5 toneladas por hectare no município do Limoeiro do Norte, no Ceará, e na região de Alagoas também. Então, nós acreditamos que, com as pesquisas, dando continuidade às pesquisas, a Embrapa está buscando novas fronteiras para a produção de trigo aqui no Brasil, né? E, acreditando na autossuficiência, nós acreditamos que a autossuficiência em trigo do Brasil passa por essa região do Cerrado, né? E por essas novas regiões, no Nordeste da Bahia também, porque o Brasil hoje, ela consome em torno de 12 milhões de toneladas de trigo. E nós temos que importar em torno de metade disso, 6 milhões de toneladas, 6 milhões e meio de toneladas. É um custo muito alto para o país. E nós temos produtores qualificados, nós temos variedades, nós temos genética, nós temos pesquisadores, temos a pesquisa, mostrando que nós podemos ser autossuficiência em trigo aqui no Brasil. Então, acreditando nisso, nós estamos buscando novas fronteiras por trigo, estamos tropicalizando o trigo, né? Como houve a história da soja que veio do sul do país para o Cerrado, nós estamos tropicalizando também o trigo agora, né? Já com ótimos resultados. E acreditamos ainda numa expansão bem maior do trigo nos próximos anos e nessas novas regiões, como eu já falei, no Ceará, em Alagoas, no Oeste da Bahia. Vamos testar agora também no próximo ano já no Maranhão, né? Na região do Alto Parnaíba, no Maranhão. Vamos testar essas variedades também que nós já testamos no Ceará e em Alagoas. E acreditamos que aí, a partir daí, o trigo vai se expandir rapidamente aí pelo Brasil afora, né? E aí, Júlio, você já comentou o papel do trigo também no sistema de produção do produtor aí da região. Eu queria que você entrasse um pouquinho mais nesse assunto. Quais são os benefícios de incluir a cultura do trigo aí no sistema de rotação do produtor? É, exatamente. É essa busca da Embrapa, é oferecer novas alternativas ao sistema de produção irrigado e peso por sistema de produção de safrinha para a região do Cerrado do Brasil Central, né? Então, com isso, como o trigo é uma gramínea e, como eu já falei, o trigo, ele diminui muito, reduz bastante doenças de solo, principalmente com aquelas culturas leguminosas, como a soja, como o milho, que é uma gramínea, que multiplicam esses fusários, doenças de solo que são muito graves aqui na região e, com o passar dos anos, vai diminuindo a produtividade dessas culturas. Então, o produtor, ele entra com o trigo dentro do sistema de produção, ele quebra o ciclo dessas doenças, principalmente do solo, né? Que vinham reduzindo a produtividade do produtor com essas outras culturas. Outra grande vantagem do trigo no sistema de produção é, como ela forma uma palhada muito grande após a colheita, ela reduz muito as ervas daninhas. Então, o produtor tem um custo a menos, ele diminui o gasto com herbicidas para o controle de plantas daninhas, né? Porque o trigo, então, com essa palhada, ele reduz a infestação de plantas daninhas na rola e na cultura seguinte, né? Outra grande vantagem do trigo aqui na região é que muitos produtores buscam o trigo por isso, em função do aumento de nematóides que está havendo, a infestação de nematóides em várias áreas e vários solos aqui da região do Brasil Central, o trigo, ele estabiliza esse aumento de infestação de nematóides em alguns casos, em outros casos ele até diminui a infestação de nematóides e o produtor consegue vir com uma cultura sequente ao trigo e manter a sua produtividade. Então, essas são grandes vantagens do trigo dentro do sistema de produção. O produtor hoje na região do Cerrado, ele só não planta mais trigo porque ele tem alguma dificuldade, às vezes, ele não tem a mesma facilidade na comercialização, como tem a soja, como tem o milho, né? O produtor só levanta o telefone e comercializa facilmente essas culturas. O trigo, o produtor tem que se aproximar do moinho, conhecer o moinho, que é o comprador do seu produto e, para que o produtor plante a variedade certa dentro daquela demanda do moinho da região, ele tem que se aproximar do moinho, conversar com o moinho e ver quais os interesses de qualidade do trigo que o moinho deseja, né? E ele plantar a variedade certa para ter uma facilidade na comercialização. Como na região estão sendo instalados novos moinhos, nós acreditamos, então, que o trigo aqui vai se expandir rapidamente, né? Justamente por essa demanda que existe dos próprios produtores de colocar o trigo dentro do sistema de produção, até para voltar a viabilizar outras culturas. Nós temos um exemplo aqui na região do Padef, aqui perto da próxima Brasília, que os produtores irrigantes vinham produzindo muito feijão, feijão após feijão, ano após ano, porque o feijão era uma cultura que dava um retorno econômico muito alto ao produtor irrigante. Só que, com isso, começou a haver uma grande infestação de doenças de solo aqui na região. E o produtor de feijão começou a reduzir as produtividades. De 40 a 50 sacos por hectare que o produtor produzia aqui na região, ele já estava produzindo 15, 10 sacos por hectare em função da infestação de fusários no solo. À medida que o produtor aqui conheceu o trigo, introduziu o trigo dentro do sistema de produção e começou a fazer a rotação do trigo com feijão, ele melhorou a produtividade do feijão. Então, ele voltou a produzir 40, 50 sacos por hectare, como ele produzia em anos anteriores. Então, você veja bem como é importante uma gramíndia dentro do sistema de produção com leguminosas, fazer a rotação de cultura com leguminosas, por exemplo. Então, mesmo o trigo dando um retorno econômico, às vezes, menor que feijão, vale a pena o produtor plantar o trigo em determinados anos, em rotação de cultura, para voltar a viabilizar a cultura e manter o seu sistema de produção saudável. Não infestar a sua área com doenças, com plantas daninhas, com nematóides e depois vem de ver a redução significativa de produtividade. Então, o trigo, ele ajuda muito o produtor dentro do seu sistema de produção, manter saudável esse sistema de produção e manter o retorno econômico, tanto do trigo como de outras culturas. Esse ano, especificamente, o trigo está dando um retorno econômico muito grande aos produtores, porque como o dólar está muito alto, o Brasil, para importar o trigo, ele está muito caro. Então, os moinhos da região estão pagando bem pela tonelada do trigo aqui na região. Então, ele está dando um retorno econômico hoje até melhor que o feijão, melhor até que algumas hortaliças. Então, essa é uma outra grande vantagem para a expansão do trigo aqui na região, que tem motivado bastante os produtores. E nós temos produtores qualificados e produzimos um trigo aí de excelente qualidade. Júlio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor, conhecer esse cenário da cultura do trigo nessas regiões do Brasil. Se você quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. É, eu até parabenizo esse ano os produtores, porque a gente tem visto ótimas produtividades esse ano, aqui na região de Cristalina de Goiás, o produtor Paulo Bonato, ele bateu o recorde de produtividade, chegou a colher 140 sacos por hectare de trigo, esse é um recorde de produtividade, do trigo com ciclo de 112 dias. Na metade do pivô, ele chegou a colher 145 sacos por hectare, na outra metade, 135, na média de 100 hectares, ele produziu 140, é um recorde de produtividade. Então, eu parabenizo os produtores, e a Embrapa sempre buscando novas alternativas para os produtores, e continua desbravando o Brasil para produzir, descobrir novas áreas para a produção de trigo, para ajudar o Brasil a ser autossuficiente. Esse é o objetivo da Embrapa, e a Embrapa tem investido muito nesse trabalho de ajudar a agricultura, ajudar o produtor aqui na região. E a Ministra da Agricultura nos apoia muito, ela acredita muito no trigo na região do Cerrado, então nós só queremos mandar essa mensagem que a pesquisa está aí, ajudando o Brasil a buscar autossuficiência em trigo. Muito obrigado. Júlio, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Será um prazer. Muito obrigado. Esse, o Júlio César Albrecht, ele que é pesquisador da Embrapa Cerrado, conversou com a gente para explicar um pouquinho melhor o cultivo de trigo lá no oeste da Bahia. Esse cultivo estimulado pela Embrapa. O Júlio comentando que já vem de estudos de longa data, longo tempo, que a Embrapa pesquisa novas cultivares, novos métodos para o produtor dessas regiões poderem cultivar o trigo e os frutos vão aparecendo. O Júlio destacando que a produtividade média nessa safra lá no oeste da Bahia foi bastante superior à média de produtividade do Brasil no trigo e que também existem, além desse espaço no oeste da Bahia, a cultura do trigo vai chegando com força também no Ceará, produtividades bastante positivas nessa safra. Até surpreenderam os próprios pesquisadores essa produtividade no Ceará. Já existe planejamento para expandir esse cultivo para outros estados também. O Júlio destacando que na próxima safra vão haver ensaios de estudo ali numa região do Maranhão justamente para estimular esse cultivo do trigo. O Júlio destacando que o Brasil só vai ser autossuficiente no trigo com o cultivo dessa espécie, dessa cultivar também nessas áreas do Nordeste, nas áreas do Cerrado Brasileiro. O Júlio destacando também a importância do trigo dentro do sistema de rotação de culturas do produtor. O trigo atuando como bloqueador de doenças de solo, impedindo o avanço de nematóides também. Então até para aquele produtor que tem como seu carro-chefe a cultura de leguminosas, a soja, o milho, o feijão também. A cultura do trigo pode ajudar bastante nessa rotação para alavancar não só a produtividade dele próprio, o trigo, mas também a produtividade das safras que vem aí na sequência. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.